O que é isso, mulher? Não fala besteira, sou ignorante. Eu devia ter casado com o Robert de Ciro. Ai, fica quieto, eu tô escutando uma briga de vizinho do apartamento. Eu tô morrendo de medo de você, seu ursinho de merda. Cala a boca, maluco. Ah, ninguém merece. Cala a boca aí, ô otário. Desce aqui, vem cá lá, então. Sobe você aqui e vem cá lá, minha boca, seu folgado. Eu vou aí em cima. Eu vou te tentar, seu otário. Vem aqui em cima e me dá uma surra. Jesus, pare com essa bandeira, meu glória. Eu vou cair, dona Maria. Eu vou cair, dona Maria. Eu vou cair essa, rapaz. Pare com isso, cara, isso, boca. Cala a boca. Aí, tenho de cabeça fria aí. Pare de brigar.